E aí galera, beleza? Seja que estou mais no canal e bom galera, dessa vez estamos aqui para trazer a divulgação 4, é isso mesmo galera, se você quer ser divulgado tem que fazer o seguinte coisa, você tem que ficar mais atento com o canal, ativar o sininho do canal e ser o primeiro a comentar, dar like nos vídeos, isso é isso, e se flandar aí, não vai ser divulgado, beleza? Então, bora lá para divulgação! O primeiro a divulgar aqui é o Gui, né, 9174, esse cara aqui galera, ele comentou demais nossos vídeos aí, comentou e deu like nossos vídeos aí, né, espero né, Então, ele sempre comentou nossos vídeos, deixa eu ativar o sininho aqui, né, é bom para ativar, né, se ativar aqui, né, porque nós é bom, né, Então aqui estão os vídeos dele, né, jogando, Minecraft, Skywars, né, então galera, dá uma passada no canal desse cara aí a nós, tamo junto, Playlist, uma playlist daora, os playlists, canais, ó, assistindo os canais e o sobre, sobre o mod boa, é, tem um piado de coisa aqui, né, não golei esse negócio, Então, é isso, então, bora para o próximo! Então galera, estamos aqui no canal do Darlan, MCP, né, o canal, gostei que viu uns vídeos aqui, né, ajudei a chegar sem inscrito aqui, né, Ativar o sino aqui também, não sei porque daí tá diferente, mas é nóis, vamos ver, fez um vídeo de mapa de parkour, né, Aí, Minecraft, Skywars, até que eu não sou ruim, então galera, dá uma passada nesse canal aqui também, é nóis, valeu! Então, é isso mesmo, né, dá uma passada aí, inscreve no canal dele, ajudei a chegar sem inscrito, então, é bora pro próximo! Então, estamos aqui no canal do LucasCraft, né galera, canal aqui do Mendo da Hora, a Borja, achei legal assim, cartão da hora também, LucasCraft, né, estamos aqui no canal dele, né, galera, dá uma passada nele, ajudei a chegar a 200 inscritos, né, Então, é isso, é, homenagem aos estúdios de 40k, 4k, né, ainda chegou a 4k, aí, valeu, fez até um vídeo pra nóis aí, então, é nóis, valeu pra você aí! Então, galera, dá uma passada no canal dele aí, dá um like no vídeo dele, e o nosso também, né, eu acho que, né, o dele também! Então, aí, ó, ajudei a ir, aí faz sorteio, ó, como é da hora, né, então, a playlist, vamos ver as playlists, Não tem playlist, vamos ver os canais, né, eita, travou, aí, canais, não perdi, né, canais, não é inscrito no nosso canal, Então, inscreva-se no canal e o sobre, né, o sobre dele aí, ajudei a chegar a 200 inscritos aí, né, então... Então, galera, esse é o vídeo, espero que tenham gostado, se você gostou, deixe o like, lembrando que, pra ser advogado, Tem que acompanhar o canal e tem que deixar o like e não pode flodar, beleza? Então, é isso, valeu, falou e fui!